Meus amigos, hoje 20 de novembro, segunda-feira, o evangelho que a igreja nos coloca é de São Lucas, capítulo 18, versículo 35 até 43. Um episódio muito interessante. Jesus estava caminhando na cidade de Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo, ali perto do Mar Morto, na região ali, perto das grutas de Cunhã, onde foram encontrados aqueles documentos muito antigos, do ano 70, contando manuscritos da Bíblia. E Jesus caminhava ali nessa cidade de Jericó. E havia ali muita gente acompanhando Jesus. O evangelista disse que havia um ceguinho que estava à beira do caminho. E quando aquele ceguinho escutou aquele barulho, aquela gentaiada passando, ele disse, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E disseram a ele, é Jesus, o Nazareno que está passando. É Jesus! E ele começou a gritar, Jesus! Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim! Jesus! Gritando! Ele era cego. Você imagine, feche seus olhos, experimente um barulho de gente passando. É Jesus! Ele disse, meu Deus, é a chance que eu tenho de ser curado! E gritava! E o povo começou a achar ruim com ele. Ele fica quieto, não incomode o mestre. Mas ele não desistia. Ele gritava cada vez mais alto. Até que Jesus parou e mandou chamar o ceguinho. Chamou e ele foi até Jesus, certamente levado por alguém. E Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Parece uma pergunta meio estranha, né? Jesus sabia que ele era cego. Mas Jesus queria, realmente, testar a fé daquele homem. Senhor, eu quero ver de novo. Eu quero enxergar de novo. Aquele homem enxergava, porque ele fala isso. Eu quero enxergar de novo. E Jesus disse, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te salvou. Que coisa boa, meus irmãos. Que alegria a gente ver a felicidade desse ceguinho. É um exemplo para nós. Nós devemos gritar atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi. Tem piedade de nós. Quando aquele ceguinho gritava, filho de Davi, ele sabia quem era Davi. Davi era o grande rei de Israel. E ele sabia que o Messias viria da tribo de Davi, da tribo de Judá. Então ele tinha certeza que ali estava o Messias. Jesus de Nazaré gritava. A gente também tem que gritar. Sabe, eu gosto de fazer uma comparação. A gente, o que é o clamor? O clamor. Imagina uma mãe que esteja trabalhando na sua casa. Seus filhinhos estão ali brincando. Um filhinho dá uma choradinha. Uma choromingada. A mãe não liga. Sabe que é coisa pequena. Mas se um dos filhos dá um grito, mãe, opa, ela para. Na hora, não sei, um bicho mordeu, caiu da cadeira, se machucou, ela para tudo e vai lá. Por quê? Porque aquela criança fez um clamor. É assim que a gente tem que falar com Deus. Enquanto a gente fica no ouvido de Deus, mimimi, 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 não é nada sério. Mas na hora que a gente dá um grito, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Um grito mais da alma do que com os próprios lábios. Então Deus ouve. Sabe, meus irmãos, o grito das lágrimas, o grito do choro, o grito do coração de uma mãe. Deus ouve. Pode ter certeza. Da forma que Deus acha que é melhor, mais cedo ou mais tarde, Deus ouve. Essa é a nossa fé. Por isso ele diz para o ceguinho, vá em paz, a tua fé te salvou.